O tempo fez nos mestres, a luta nos fez vencedores É trabalho que cuia não demora, DJ do sistema vamos embora Isso é outro mundo Apenilce, o plugger do povo Batalha, luto sozinho, não tem ninguém para me ajudar Meu Deus, preciso de ti, por favor venha me salvar A vida é linda e tão bela, por três minutos quero ser estrela Eu disse, porto a dizer que eu sou feliz, o lado dela Fim do mundo está a chegar e tudo isso vai se apagar Será uma grande história e não terá homem para contar Sou automa e não sou colante, sou pendura porque não estou no volante Pode ser armada e gigante, vou te derrubar no primeiro instante Gosto coisa brasileira, só que aquela no quadradinho acelera Onde ela dança sai poeira Isto é tic tac e você, esse som é sucesso Me bota a culpa, queres cantar tal como canto Vais mamãe na mamada é maluca Se não é que eu faço o que é judoca Então confesso ser minha boca Porque tunduque é o canto bate Eu sou feliz na tristeza E sou rico na pobreza Tudo não é o que não houve Mas sim quem não quer me ouvir Comida está pronta, vamos se ouvir Quero contar respeito no país Este é feitiço, eu sei Te mandaram para me tentar A hora não é certo, o dia não é próprio Vai voltar com feitiço em casa Te bato contra as quedas Porque não sabe o meu toque, o asa Batalha ou luto sozinho Não tem ninguém para me ajudar Meu Deus, preciso de ti Por favor venha me salvar A vida é linda e tão bela Por três minutos quero ser estrela Eu disse, volto a dizer Que eu sou feliz do lado dela O fim do mundo está a chegar E tudo isso vai se apagar Será uma grande história E não terá homem para contar Entrei de novo, tá batendo Eu cheguei para vos convencer Agua no fogo, tá frevendo Essa é minha, mas também estou a colher Nesta linha eu sou a faz Darão conta que estou a dar o gás Quando verão o mundo a mim atrás Até eu só pedi perdão Só fiz aquilo que não se faz Vivi rodeado de guerra E sei que agora eu tenho paz Estou muito tempo no estilo Tenho fama como meu salário Fui e faço bancar otário Nesse sumário O coro é essa Se não vem dança mexe a cabeça Se não vem dança mexe a cabeça Batalha ou luto sozinho Não tem ninguém para me ajudar Meu Deus, preciso de ti Por favor venha me salvar A vida é linda e tão bela Por três minutos Quero ser estrela Eu disse e volto a dizer Que eu sou feliz O lado dela Fim do mundo está a chegar E tudo isso vai se apagar Será uma grande história E não terá homem para contar Essa estrela produz E rebenta Batalha ou luto sozinho Não tem ninguém para me ajudar Meu Deus, preciso de ti Por favor venha me salvar A vida é linda e tão bela Por três minutos Quero ser estrela Eu disse e volto a dizer Que eu sou feliz O lado dela Fim do mundo está a chegar E tudo isso vai se apagar Será uma grande história E não terá homem para contar O blogger do povo Purchase your tracks today Tchau 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 Obrigado.